Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 37ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, a ata de liberal, o diretor André se encontra de férias. Temos a ata da 36ª reunião pública ordinária para aprovação, dado os diretores têm alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 36ª reunião e solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo inicialmente que os itens 8, 12 e 15 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 6, itens 20 e 22. De forma que inicio chamando o item de número 1, processo 48.500.61.32.2014.44. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2015, Anel, destinado à contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Reif Barros. 20 de julho de 2015, Anel tornou pública a realização do leilão 01-2015 ao divulgá-lo na internet e o edital e no Diário Oficial da União, o aviso de convocação. Por meio de ofícios constantes dos processos específicos dos empreendimentos que compuseram o slot do leilão de transmissão 01-2015, o MMA encaminhou os estudos realizados pela EPE para a licitação da expansão da instalação de transmissão da rede básica. Esses estudos estão consubstanciados em relatórios técnicos R1, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Socioambiental, R2, Detalhamento Alternativo de Referência, R3, Caracterização e Análise Socioambiental e o R4, Caracterização da Rede Existente. E foram incluídos na documentação do edital. Até 5 de agosto de 2015, esteve aberto o prazo para envio de solicitações e esclarecimentos sobre o edital, sendo que em 20 de agosto de 2015 foi disponibilizado no site da ANEL, adendo ao edital contendo as respostas a estes pedidos. Entre 20 e 21 de agosto de 2015, os interessados realizaram suas inscrições via internet para participação no leilão e aportaram as garantias de proposta. A sessão pública do leilão ocorreu em 26 de agosto de 2015, em São Paulo, conduzida pela Bovespa e com a supervisão da Comissão Especial de Citação. De 31 de agosto a 4 de setembro de 2015, as proponentes que ofertaram os menores lances nos lotes vencidos entregaram os documentos de habilitação na Bovespa. Em 21 de setembro de 2015, a Comissão de Citação emitiu o relatório de análise da documentação de habilitação e, na sequência, encaminhou o processo para apreciação da Diretoria Colegiada da ANEL, com vistas à homologação e adjudicação do objeto do leilão 01 de 2015, é o relatório. A Procuradoria opina pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 01 de 2015, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Trata-se da homologação do leilão 01 de 2015 e da adjudicação aos vencedores do certame de respectivos objetos licitados, as autógrafas de concessão para a prestação de serviços públicos e de transmissão de energia elétrica. Realizado o leilão, apenas os lotes D, H, J e K obtiveram sucesso com propostas válidas conforme os dados apresentados a seguir. O lote D, a proposta vencedora foi da Isolux, com um deságio de 1,49%. O lote H, também a Isolux, com um deságio de 0,12%. O lote J foi a Planova, com zero de deságio. E o lote K foi a Celg, geração de transmissão SA, com um deságio de 15,5%. Nos termos do artigo 18A da Lei nº 8.987,95, o leilão realizado com inversão de ordem de fase. Dessa maneira, a Comissão de Citação analisou os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida em cada lote, conforme o item 10 de edital. A seguir, passa-se a relatar a síntese do processo. O edital exigiu, para a habilitação, a entrega de documentos comprobatórios da regularidade jurídica, econômica, financeira, fiscal e da qualificação técnica. Quanto à situação de adiplência com os encargos setoriais, conforme o item 10.12.9 do edital, a Comissão de Citação observou que todas as proponentes vencedoras encontraram-se adiplentes. A Comissão analisou os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedoras com o auxílio da Bovespa e constatou que os documentos apresentados estão de acordo com os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Não houve interposições de recurso quanto ao julgamento realizado pela CEL. Dessa maneira, a CEL recomendou a homologação do leilão 01.2015 e a dedicação dos objetos dos lotes e respectos de proponentes vencedores. Então, nessa tabela, nós apresentamos os lotes que foram licitados com as instalações associadas. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.006132.2014.44, voto pela homologação do leilão 01.2015 e pela adjudicação aos seguintes proponentes vencedoras dos lotes conforme apresentado no quadro abaixo. O lote D, a vencedora é a Isolux, o lote H, também é a Isolux, J, nova planejamento e construção, e K, CEL, geração e transmissão S.A. é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretor decidiu por homologar o leilão 01.2015, anel, e pela adjudicação aos seguintes proponentes vencedoras dos lotes. Lotes D e H Isolux, lote J, planova, planejamento e construções S.A., e lote K, CELG, geração e transmissão S.A. E lote K, CELG, geração e transmissão S.A. Tchau, tchau.